Ano passado, a essa hora O Zeca e eu já estavam na estrada há um tempão Coitado do Zeca, tinha que acordar mais cedo do que eu Quando chegaram os computadores, a gente quase brigou O Zeca inventou de querer sentar com a Letícia Mas legal mesmo foi aquele dia que a prof descobriu Que o problema do Nathan não era a falta de inteligência Era a falta de óculos Ele ficou esquisito, mas até no futebol ele melhorou Será que vai estar todo mundo no colégio esse ano? O Zeca Obrigado.